CIDADE CIDADE Caramba Calma, concentração E vambora CIDADE Cheguei Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda E que se dane Eu quero mais é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa lá Pode falar que eu cheguei Tua piada, juro Oh meu Deus, a FADISTA Temos FADISTA Muito bom, muito bom É muito devagar o YouTube Muito obrigada Lumila por este momento Não sei, eu tinha que partilhar isto A música oficial do meu aniversário Foi a Cheguei Nós temos um grupo no Whatsapp Que quando dá essa música na noite Toda a gente faz um vídeo e envia para Para o grupo, portanto Para mim é um prazer enorme poder ter conhecido Que bom o nome do grupo O grupo chama-se A Aldeia Não Dorme A Aldeia Não Dorme Um beijo e continue gravando o vídeo Muito bom, muito bom CIDADE Tchau 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 Tchau